Na audiência que tive com a Sra. Ministra da Educação, os assuntos pendentes foram todos revistos, nomeadamente questões relacionadas com alguns pequenos problemas, quanto à disponibilidade de salas de aula para o ensino do português, para o ensino paralelo do português e para o ensino integrado. Esses assuntos ficaram ultrapassados do ponto de vista da decisão política, a Sra. Ministra comprometeu-se a fazer diligência no sentido de ultrapassar essas dificuldades, ultrapassaram-se essas questões, colocaram-se outras questões novas, designadamente a possibilidade de se começar a lecionar o português como opção e como língua logo no pré-escolar. Foi, aliás, a Sra. Ministra quem colocou o assunto na mesa, que acompanharemos e, do nosso lado, estamos disponíveis, como sempre, a dar cooperação nesse domínio. A ambição é darmos visibilidade ao valor cultural e económico da língua portuguesa, nós somos, afinal de contas, uma língua falada por cerca de 250 milhões de pessoas no mundo, somos a língua oficial de oito países, há, inclusivamente, países que falam língua portuguesa, que são as potências económicas e políticas emergentes e isso acarreta, naturalmente, para os países que falam e que têm a língua portuguesa como língua materna e língua oficial, uma responsabilidade de promover um conjunto de ações e instrumentos para valorizar a língua portuguesa, quer em organizações internacionais, quer, sobretudo, também, junto das próprias comunidades portuguesas. Todos sabem, o Luxemburgo, como, aliás, todos os países, num contexto de globalização que cada vez mais se afirma, têm ambições de internacionalização de alguns dos seus instrumentos mais importantes. No caso do Luxemburgo, todos conhecemos as suas grandes qualidades em domínios estratégicos, como a banca ou a componente financeira, e conhecemos países que falam a língua portuguesa, onde o próprio Luxemburgo tem interesse em avançar com processos de internacionalização, como é o caso de Angola. E nós acreditamos que, se tiver a possibilidade de se oferecer a língua portuguesa como um enriquecimento curricular, cria, evidentemente, maior facilidade às instituições que queiram, obviamente, concorrer para esse tipo de mercados que falam a língua portuguesa. E, nessa perspectiva, alargámos o nosso quadro de colaboração, de cooperação bilateral. O Grupo Mixto reunirá brevemente para desenvolver esse e outros aspectos. E, portanto, foi uma reunião muito positiva nesse domínio.